Guga, tem três pessoas aqui no chat pedindo pra você analisar a Magazine Luiza. Podemos? Vamos lá, vamos lá. Vamos olhar a Magazine Luiza. Magazine Luiza, Emiglu. Vamos lá, Emiglu. Olha que interessante. Magazine Luiza, no meu ciclo de baixa, chegou nos 10h95, lá no dia 29 de outubro. Então, depois do dia 29 de outubro, o que nós tínhamos aqui de upside? Tanto que esse desenho, todo esse traçado aqui, ele foi feito quando o Magazine Luiza estava aqui, foi no dia 22 de outubro. Então, eu tinha aqui a marcação do meu pior cenário, tanto que foi desenhado aqui na tela, a época que nós estávamos olhando. E eu tinha aqui o sentimento do primeiro nível, porque a gente poderia ter de alta, era voltar aqui pra R$14,25. Deixa eu fazer só uma pequena correção aqui, porque na verdade o mercado não melhorou naquela época, ele melhorou depois. Então, na verdade o meu número era até aqui, R$14,50. E a minha segunda projeção seria conseguir chegar lá em R$17,50. O que acontece aqui? Daniel, o que nós temos aqui de estrutura, de comportamento aqui pra... Bom, tivemos a primeira reação aqui do mercado, deixa eu até puxar a volatilidade. Nota que o mercado, quando ele entrou em tendência, e aqui no movimento final, nota que a volatilidade foi caindo, 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 caindo. Quando a gente chegou lá no fundo, olha só como a volatilidade tinha diminuído e bastante. Se eu for traçar uma linha aqui, nesse dia, e esse nível de volatilidade, olha como estava bem abaixo. Bem abaixo de vários, vários, vários pregões. Bem abaixo de todos esses pregões que nós tivemos aqui de queda em si. Então, quando chegou nesse patamar aqui, e fechou a estrutura de preço, que estava desenhada aqui, que o meu pior cenário era que pudesse chegar aqui a R$10,95. Nota que não tem nada a ver com suporte e resistência, não é análise técnica, não é a leitura mesmo do ciclo de Magazine Luiza. Então, eu enxergava aqui que tinha espaço para chegar até esses R$10,95. E nessa resposta agora, foi uma resposta que, quando tu olha para a volatilidade, a volatilidade estoura. Por quê? Porque tu tinha uma tendência do mercado, ele tinha uma estrutura de comportamento. A volatilidade vinha abaixando, vinha caindo. Quando o mercado inverte, a volatilidade sobe. A partir de agora, a percepção de tomada de risco em cima de Magazine Luiza, ela tem uma percepção em cima de uma volatilidade que está alta. Então, o que tende a acontecer? O mercado tende a ou voltar a buscar a tendência de baixa, ou lateralizar. Então, a gente vai ter um processo ou intenso de correção, ou mais lateralizado. No curto prazo, isso vai ter uma percepção de aumento de volatilidade no intradiário. Mas nessa atualização mais lenta, que é uma atualização que acontece uma vez por dia, que é o que eu estou olhando aqui, estou compartilhando com vocês agora na tela, essa análise vai ter uma análise que a volatilidade vai estar diminuindo. Quando isso acontecer, a gente vai poder criar todo o cenário e projetar toda a próxima tendência de alta que possa vir a acontecer em Magazine Luiza. Então, conforme eu tenho falado para o pessoal, essa primeira alta que nós vamos ter aqui do mercado, ela vai ser uma primeira alta que vai ter um repique do mercado. É a primeira situação, porque tu pensa o seguinte, Magazine Luiza, poxa, é um e-commerce, vamos assim pensar, tem as suas lojas físicas aqui, mas eu acho que o que o mercado paga é toda a estrutura de e-commerce, toda a estrutura de logística, toda a experiência que ela tem, é uma empresa tech. Então, se nós formos pensar, o pico da problemática de inflação está aqui embaixo. Então, num pensamento de primeira ordem, o mercado tenderia a pensar da seguinte maneira, puxa, a gente está com um problema de inflação, então por isso que o mercado vai se mover na expectativa, vem a concretização do problema, e aí começa a ter a resposta em relação àquele problema, o mercado reage, o mercado reage. E aí, poxa, é aquele pensamento, é um repique num setor de consumo, um repique num setor de varejo aqui. Então, esse movimento é um movimento pontual, um movimento de curto prazo. Então, é o que eu vinha falando já ao longo da semana, as estratégias para o investidor de curto prazo vão encaixar como uma luva, ele vai pegar um repique. O investidor de mais médio e longo prazo, esse tem que entender que ainda vai ter um pouquinho de dor de barriga, ainda vai ficar um pouquinho indigesto essa movimentação de curto prazo do mercado como um todo. Mas ele tem que entender que a janela de oportunidade vai aparecer logo, logo, e a gente vai entrar numa tendência. E quando entrar numa tendência, a volatilidade tende a ter uma redução no movimento de alta, não no movimento de baixa. Então, tu olha aqui, quando estava numa tendência de baixa, a volatilidade caía quando estava na direção da tendência. Quando tinha um repique, a volatilidade subia. Então, aqui também, quando a gente está tendo um movimento de alta, esse repique, a volatilidade está subindo. Quando isso inverter, poxa, é sinal que, de fato, a gente também vai estar invertendo a tendência e, possivelmente, a gente vai estar novamente num movimento de alta. Mas não é a fotografia do momento por hora. Legal. Então, Guga, acho que é só por hoje. Quer deixar o seu recado final nessa sexta?